o que que rolou aqui a voz não tá muito alta meu Deus do céu, o voo não tá muito alto ah, beleza o que que tá pegando aqui ah, esqueci de colocar o meu nome mas esse aqui elano sm m aqui ficou 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 nada elano sm sm ficou, agora ficou elano sm receba deixa eu ver o que mais aqui eu fiquei muito tempo sem jogar viu muito tempo sem postar vídeo no canal então espero que esse final de semana saia muitos vídeos eu vou botar aqui voltando aqui eu nem sei como é que é o nome desse jogo aqui mas eu vou apanhar dois dias vai atacar ali passar dois dias em seguida é com essa nova mercê e lembrando não vou atacar os países primeiro não não vou atacar nenhum país fala graças a sua sabedoria e decisões nossa economia está prosperando chega a hora de passar as construções novas fábricas produção de recursos e alimentos e equipamento militar e mais cinco por cento abraço é o prazo eu vou dar aqui a indiferença de cidades do estado a tomar conta do seu apoio político do poder políticas do partido no poder e pessoalmente a você você está se movendo na direção certa avaliação do presidente eu vou pular isso daqui tudo diz que é 14 né humm lá tá aqui não sei o que mas tá lá bom pra nós uma coisa já que eu não vou atacar nenhum país eu acho que eu não ataque nenhum país né deixa eu ver aqui não ele tá tudo no 100 né deixa eu ver cadê ONU ONU mano o Brasil tem primeiro velho não sei como eu consegui isso daqui mas deixa eu ver se dá pra adicionar alguma coisa que o povo concorde convencer 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 o estado escolhido reduzir suas relações diplomáticas em todos os outros estados não vou fazer isso daqui eu vou fazer isso aqui não eu vou ajudar aqui aumento de 10 tem um aqui que aumenta de 50 mano 10 5 10 10 menos 10 10 10 10 10 10 10 C Será que é 4,5m? Será que eu vou para o Calistão ou quero não? Eu quero ir para Estados Unidos, por cima, Estados Unidos, Estados Unidos, menino. Os meninos estão prontos para partir e pregar e indicar o caminho certo para essas pessoas. Para essas pessoas será um bom comércio para sua integração em nosso império. Resta apenas pegar este e preste. Receba os missionários partir para esperar nossa religião. Já está bom, se lasquei mesmo. Vou colocar aqui. Está agradecendo, meu trabalho é muito bom. Para a população. Bora ver o que é que os Estados Unidos estão. Os Estados Unidos estão 100% lá. Turismo. Epa, gasteira. Eu vou ter que fazer uma coisa. Ih, deu ruim. Mas não vou apagar, não. Mas eu também fui burro, meu Deus do céu. Eu podia só apagar a luz para ver se escurecer. Que esse é o Samsung Galo. Não sei da onde. Aí eu vei lá. Está arrasada. Já foi na tonelha também. Então, bora ver o que é. Eu não vou apagar nada, não. E não vou refazer esse vídeo de novo, não. Então, bora. Grito. O que está pegando? Trofas. Olha lá. Tropa de elite. Tudo duro de rolê. Pega um. Pega zero. Também vai pegar você. Tudo duro. Ah, esqueci uma coisa. Não dá, não dá. Não é isso daqui que eu queria, não. Era um. Era construção. E na construção, construção. Política, comando, política, construção, comércio e produções. Não. Será que não é, não? É, receba. É, podemos imitar. Não, não é, não. É, vamos pagar a cera, mano. Opa, esse daqui é legal. Eu vou pôr uns 10% de conto. Não vou comprar nada, não. Não, não faz aí. Esqueci, mano. Cadê sua estrutura? Tá inserido, velho. Ah, não. Vou apanhar pra arrombar aqui agora. Mil. Que mil o quê, mano? 10 mil. Só pra arrombar. 10 mil. 10 mil. Só pra arrombar aí. Pagar a cera, não tem dinheiro de tudo não, meu irmão. 1 milhão, mano. Eu tô pobre. 1 milhão em conta, eu acho. 1 milhão de 80. 1 milhão em conta, eu vou pôr uns 10 mil, vai dar um dinheirão. Quero ver? 5 pontos. Põe a mil. Vai dar o quê? 500 pontos. 1 mil, esse daqui 500, eu vou pôr uns 500. Se eu pôr uns 500, eu vou pôr uns 500. Eu vou pôr uns 500. A mil. Pronto. Mil, mil e mil. Metrô, 300, mano. Eu pôr uns 500 pontos. Será que o metrô gasta muito assim? Põe a mil pra ver. Pronto, meto 1 mil. Ciclovia. Será que ciclovia? Ih, bagacilha. Eu vou. Bora. 7 mil, né? 7 mil. 7 mil. 2, 5, vai para o 3. Se eu conseguir 7 mil, eu consigo comprar outras coisas. 8 mil. Ui! Meu Deus deus. 8 mil. 8 mil. 8 mil. 9 mil. 8 mil. 9 mil. 11 mil. Codovinho Quatro Vou pôr para conto Quatro, cinco mil para ver o que quitar Dois mil, mano, pôr eu pôr Um, dois, três, quatro, cinco Seis Aqui dá para secar seis bilhetes Sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vou pôr só sete mil, nem sei o quanto é Reciba Reciba A gente pra cá Se eu ver A indústria Eu percebi Eu fiz O modo de turismo E como é que aumenta esse aqui? Não dá pra colocar outras coisas, não? Não dá pra comprar outros modos de doido Piscina futebol estádio? Estádio? Está pouco? Seus milhões? Um, dois... O estádio está pedindo recursos? Mentira! Ah, eu quero ver O estádio tem 6, outro drone 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 E foi anexo O estádio tem 5, outro O estádio tem 6, outro drone 47, outro drone O estádio tem 6, 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 outro drone Amém. Nossa senhora. Ai meu Deus. Eu sono. Daqui a pouco eu dou zoom. Mi naïr koldevo batte da e me anocco se ta adaman. Bara pavva a kekaro le. Ano bello. The mod is acid news. Is that cool? O estado da venezuelana é o pobre de ir lá com o gol mesmo Vou atacar Vamos apertar o botão A velocidade O que está fazendo aí? A velocidade é bonita Ainda tem mais Atacar Quarenta e oito Dezessete Vou 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 Chegou Chegou Então Eu Não Vou Ajudar A 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 O que é que está fazendo aqui? Guatacarca do Sul não Austrália e Beleza 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 Agora viu? O Brasil é a maior potência Produção Ministro Desde o garçom Eu saí primeiro Receba O que eu quero Vou pedir empréstimo para você Olha O que é? O que é? Escutá O que é? Bom O que é? O que é? O que é? Tchau. 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 E aí 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 E aí